A gente sabe que Ghost Recon Breakpoint foi lançado como uma evolução de Ghost Recon Wildlands e realmente algumas mecânicas foram melhoradas, outras adaptadas, outras inclusive pioradas e tiveram que ser corrigidas depois e tal, só que algumas foram simplesmente removidas sem motivo algum, vai entender né? Ok, beleza pessoal, eu sou o William Roth, hoje eu vou falar com vocês aqui sobre algumas mecânicas de Ghost Recon Wildlands que não estão presentes em Ghost Recon Breakpoint, curiosamente, ok? Mas antes, não esquece, deixa o like aí pra ajudar na relevância do vídeo, aproveita e compartilha também pra poder esse vídeo alcançar mais pessoas, deixa um comentário aí embaixo também pra poder a gente desenvolver melhor o assunto, ok? E caso seja novo por aqui, se inscreve aí, ativa o sininho e tal, pra poder não perder os próximos vídeos, certo? Vamos pro vídeo então! Então pessoal, sempre que é anunciada uma continuação de algum game, né? A expectativa que fica é que ele seja realmente melhor que seu antecessor. E como eu disse antes, algumas coisas foram sim melhoradas, como os gráficos, a jogabilidade, a física, a balística, o stealth principalmente, né? Foi bem melhorado no Breakpoint, mas outras coisas ficaram bem abaixo do nível do Wildlands, como por exemplo, a história, né? A história do Breakpoint é uma coisa inconsistente, uma coisa mal trabalhada, não sei o que foi que aconteceu, mas o roteiro do Breakpoint realmente ele sofre com vários problemas. Pois bem, eu até entendo, de certa forma, né? A adaptação de uma mecânica ou outra, mas por que retirar algumas delas se elas funcionavam perfeitamente no game anterior, cara? Eu listei aqui pra vocês pelo menos 5 delas e vamos dar uma olhada. Os bloqueadores de drone eram uma excelente mecânica em Ghost Recon Wildlands, né? E forçava o player a adaptar totalmente a estratégia, porque normalmente o que é feito é o seguinte, o cara chega no local que vai invadir, o cara sobe o drone pra poder marcar os inimigos ali e tal, e a partir daí ele vai decidir como proceder, não é? Quando você tinha algum bloqueador de drone na área, essa dinâmica ela se modificava imediatamente, porque sem drone o cara ele tem muito mais dificuldade pra identificar inimigos, alinhar as rotas, enfim, rotas de fuga, rotas até o objetivo, nessas situações aí normalmente a prioridade muda totalmente, né? Passa a ser desativar o bloqueador antes de invadir e tal, ou tentar invadir sem o uso do drone mesmo, o que na maior parte das vezes é um grande problema. Mas é uma opção também. Eu não entendo porque algum dos desenvolvedores teve aí a brilhante ideia, né? De retirar esse elemento estratégico tão importante, a meu ver, totalmente sem lógica. Quem foi que teve essa ideia, velho? Quem jogou Ghost Recon Wildlands um pouco mais de tempo, né? Pôde perceber aí que alguns óculos, os OVN, eles tinham visões diferenciadas, né? Como o padrão, que tinha uma estética assim um pouco mais distorcida, né? Até o do Sunfish, que na minha opinião era o que tinha a melhor definição durante a noite, né? Parecia inclusive que você tava jogando a luz do dia, ele era bem nítido mesmo. Tinha também um que era um pouco mais amarelado, que era muito bom. Eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas quem jogou vai lembrar. Como eu sempre digo, o importante é ter opções, ok? Porque o jogador A pode se adaptar a um tipo, né? E o jogador B pode se adaptar a outro tipo. Enfim, eu particularmente gostava de usar aquele que era um pouco mais amarelado. Tô tentando lembrar o nome aqui, eu não vou lembrar. Mas eu lembro que existiam situações em que outros se aplicavam melhor, inclusive. Então, né? Hoje no Breakpoint, a gente sabe que só existe uma única opção de OVN. E diga-se de passagem, veio bem bugado. Porque logo quando o game foi lançado, não dava inclusive nem pra usar, né? Ele não funcionava bem à noite, não dava pra ver nada. Imagine só, um óculos pra visão noturna que não funcionava bem à noite. Era curioso porque ele funcionava bem durante o dia. Se você usasse ele durante o dia, né? As paisagens claras ali, você conseguia ver tudo. Normalmente. E à noite, você não conseguia ver nada. É totalmente sem noção, né? Enfim, no último update, a Ubisoft consertou isso aí. Mas era realmente uma coisa bizarra. Mas uma das coisas bizarras que aconteceram com o Breakpoint, né? Uma das coisas que mais me animou com o anúncio aí de Ghost Recon Breakpoint foi quando um dos desenvolvedores aí disse que nós teríamos vários tipos de abate com armas brancas, né? Eu cheguei a pensar, inclusive, que nós teríamos mais armas como machados, facões, enfim, esse tipo de coisa. Um negócio meio no estilo Hitman aí, né? No final, a gente viu que só ia ter faca mesmo. Enfim, uma pena. Mas o problema nem foi esse, na verdade. No Wildlands, a gente sabe que a gente selecionava ali o tipo de faca, né? E ela tinha um tipo de abate específico. Quer dizer, na verdade, não era nem a faca, né? Que a gente selecionava. A gente selecionava a luva. Que a gente lembra também que o Ghost Recon Wildlands, no início, quando foi lançado, ele nem faca tinha. Não existiam abates com faca, que é uma coisa imperdoável. Cara, a Ubisoft, ela faz umas coisas que, pelo amor de Deus, viu? Como é que num jogo desse tipo não tem faca? Não tinha um abate com faca. As facas chegaram depois com a DLC Fallen Ghosts, né? E mais tarde foram adicionadas na campanha principal também. Mas, porra, fica difícil defender, né? Na moral. Mas, enfim. Agora, no Breakpoint, a gente não tem como no Wildlands, cada faca que você selecionava dava um tipo de abate. Quer dizer, as facas que permitiam abates, né? Eram três. E cada uma dava um tipo de abate diferente. Agora não. Agora nós temos dois grupos de facas. E os abates, eles variam de acordo com a abordagem. Se você pega de frente, se você pega de costas, se você pega num momento em que você foi detectado, ou em stealth e tal. Vai mudando dessa forma. São mais ou menos 40 tipos de abates diferentes. Eu, sinceramente, achei a mecânica até interessante, bem criativa, inclusive e tal. Mas eu preferia como era antes, né? Porque era mais objetivo. O que eles poderiam fazer, na verdade, que eu imaginei que fosse acontecer, é que eles poderiam ter colocado cada um desses 40 abates em uma faca específica. Colocava cada abate para um tipo de faca. E aí, quem gostasse mais de abate X ou de abate Y, usaria aquele tipo de faca que daria aquele abate. Eu acho que ficaria bem melhor do que como é hoje, que praticamente quando você aborda um inimigo, e você aperta o botão para poder ele fazer, efetuar o abate com a faca, é praticamente uma surpresa. Você não sabe qual vai ser o abate que vai sair dali, né? Enfim, eu acho que como era antigamente, era melhor. Então, os alarmes, eles não foram exatamente removidos, eles foram adaptados, né? No Wildlands, a gente tinha as torres com os alarmes que eram acionadas ali quando a gente era detectado. Agora, no Breakpoint, a gente tem os operadores de rádio que fazem esse papel, tudo bem. Mas, para mim, ambos poderiam coexistir no game, no caso do Breakpoint, mas com funções diferentes. Enquanto o operador de rádio iria chamar ali os reforços, como já acontece hoje, o alarme, por exemplo, poderia chamar a atenção dos NPCs, né? Dos NPCs que estivessem ali em volta, da base, no caso, né? Os que ficam patrulhando na rua, sei lá, alguma coisa do tipo. Isso ia aumentar aí, consideravelmente, o número de inimigos a ser combatidos em caso de detecção, e, inclusive, seria mais um elemento estratégico na hora de invadir, porque você, além de eliminar os operadores de rádio, você também teria que desativar as torres de rádio, né? Ou destruir, se fosse o caso, mais um recurso aí que não precisava ter sido removido. Fica a dica, hein, Ubisoft? Então, poder andar aí livremente com todas as armas guardadas, né? Não é exatamente uma mecânica essencial pro funcionamento do game, ou uma mecânica com alto fator estratégico e tal, mas era bem maneiro ter essa opção, poderia ter sido mantida sem problema algum, né? Não interferia em nada e tal, mas preferiram tirar, vai entender. Claro que essas aí foram apenas algumas das coisas que eu lembrei, né? Que tinham no Wildlands e que foram retiradas no Breakpoint. Eu poderia citar aqui ainda o modo Ghost, o modo Guerrilha, o modo Mercenários, e, claro, o polêmico modo Offline, né? Que esse aí eu nem vou comentar, porque já tem tanto vídeo falando aqui sobre esse modo Offline, que a galera hateou bastante quando descobriu que não ia ter no Breakpoint, enfim. O modo Ghost também, pra mim, foi outra grande baixa, porque o modo Ghost foi um grande sucesso em Ghost Recon Wildlands, e cagaram pra ele no Breakpoint, a verdade é essa. Eu não entendi, até agora eu não entendi, porque que o modo Ghost não veio automaticamente com o Breakpoint, né? Ao invés disso, fizeram uma adaptação aí, com o modo imersivo. O modo imersivo é mesmo como se fosse o modo Ghost, porém, sem morte permanente. Enfim, fica assim. Mas, e vocês, concordam comigo? Acham que realmente essas mecânicas deveriam estar presentes aí no Breakpoint, ou não? Lembram de alguma outra coisa que estava presente no Ghost Recon Wildlands e que não veio pro Breakpoint? Deixem aí nos comentários, ok? A gameplay que você viu ao fundo é desse vídeo aqui. Se vocês não viram ainda, recomendo que vejam, porque ficou muito bom, ok? Se quiserem ajudar ainda mais o canal, ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro, você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios aqui no canal, ok? Clica aqui no botão Seja Membro e faça parte da nossa família, ok? Valeu, falou. E até a próxima. E até a próxima. 1, 2, 3, 4.